Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a cantar Camaro Amarelo, é do Muzinho e Mariano. Eu ainda tô com a roupa do meu colégio, mas tudo bem, não importa a roupa. Vamos? Obrigada por assistir. Amar o amarelo Quando eu vou passar por você Eu tenho a minha insegura Você lembrou dela Se abriu pra me ver Pra me perseguir Mas lembrou dela Aí veio a herança do meu pé Resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite Fiquei rindo Todo mundo Todo mundo igual Agora eu chego Você irão para a canela Tô tirando Bota de camarão amarelo E agora você diz Dizem que aqui eu te quero Quando eu vou passar por um camarão amarelo E agora você vem, né? E agora você quer Sonha agora, você vê Tá sobrando mulher E agora você vem E agora você quer Sonha agora, você vê Tá sobrando mulher Quando eu passava por você Na minha sejinha Você nem me olhava E atentou pra me ver Pra me perseguir Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu pé Resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite Fiquei rindo Tô na gripe Tô bonito Tô andando E por lágrima Agora eu acho Tô tirando Tô tirando Bota de camarão amarelo E agora você diz Dizem que aqui eu te quero Quando eu vou passar por um camarão amarelo E agora você vem, né? E agora você quer Só que a minha Vou escolher Sonha agora, você vê E agora você quer Só que agora vou escolher Quero ouvir todo mundo, vai! Agora eu fiquei doce Doce, 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 doce Tô tirando Tô na gripe E agora você diz O que eu te quero Quando eu passo O meu camarão amarelo E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei Tô no mundo, doce, doce E agora eu fiquei doce, doce, doce E agora eu fiquei doce, doce, doce E agora eu fiquei doce, doce, doce Dá muito trabalho Tchau, pessoal!